Bom dia a todos, estou numa lavoura aqui de um vizinho meu aqui, na região de patrocínio, uma lavoura irrigada, uma lavoura bem adubada, não vou falar o nome do produtor, mas para a gente ver aí, uma lavoura muito bem tratada e com irrigação. Eu estava observando aqui, ela abortou bastante, olha aqui para vocês verem, olha lá, está vendo? Deixa eu pegar aqui do outro lado, contra o sol, por favor, olha lá, se vocês dão para ver pelo vídeo aí, ela, pelo que eu estou vendo aqui, ela abortou mais de 50% da florada, olha aqui, praticamente não tem nenhum chumbinho, muito pouco, e no meio do pé de café, também muito pouco, é uma área grande, é uma área significativa, que o proprietário aqui, ele é um dos maiores produtores aqui da região, mangueira da irrigação lá, gotejo. Então sim,